Estou escrevendo sobre isso, tenho pensado muito sobre isso, porque essa ideia de centro político no Brasil tem me incomodado há algum tempo. O motivo é simples, não existe centro político hoje no Brasil. Insistir nisso é uma espécie, uma espécie não, é uma mistificação. O que a gente chama de centro hoje no Brasil é um balaio de partidos sem identidade e sem projeto de país. Na verdade, o tal centro significa um coletivo, em primeiro lugar, em busca de sobreviver, em busca de sobrevivência, e em segundo lugar, mas não menos importante, sem ideias, Patrick Santos. O grande problema disso que se chama centro é a absoluta falta de ideias e a covardia de segurar bandeiras. Pressionado, acovardado, acoelhado por uma ideia de impopularidade permanente. O tal centro quer, sobretudo, não desagradar, não propõe coisa alguma. Centro, que é a ideia de equilíbrio, pressupõe obrigatoriamente algo a ser ponderado. Um só pensamentozinho, original, mas onde? E aí, a gente fica procurando um tal centro que não existe e chamando, gosto-se ou não, lulismo e bolsonarismo de extremos. Para quem a gente está falando? Como é que eles podem ser extremos se no centro há o vazio, se não há, portanto, coisa alguma para empurrá-los? Para pressioná-los, para provocá-los? O centro é o vazio, é o vazio, é a figura do Rodrigo Maia. Quando a gente pensa na materialidade do nada, a gente é obrigado a pensar no Rodrigo Maia. Isso é o que se pode chamar de centro. Uma triste, individual, busca por sobrevivência. Goste-se ou não, o bolsonarismo tem suas ideias, tem seus valores, identificados. Goste-se ou não, o lulismo, de que o Ciro Gomes é subproduto, tem suas ideias, tem seu projeto de país. E o tal centro, qual é o projeto de país dessa gente? Veja que nessa sabatina no Correio Brasiliense, o tal Rodrigo Maia, que se diz liberal, confrontado com a possibilidade de privatizar todas as estatais, fugiu de todas. Não assumiu o compromisso de diminuir o tamanho do Estado. Por quê? Porque é impopular. Não se ganha eleição sem coragem. O que é centro no Brasil é um coletivo de frouxos.